E voltamos com mais um vídeo aqui no canal o vídeo de hoje é bem hoje vamos desenhar e vamos desenhar um nu com transparência. Vamos deixar de enrolar e partir para a arte. Roda! 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 E vocês viram pessoal? Esse foi uma arte feita com lápis grafite sobre papel Canzon A3. Espero que vocês tenham gostado e que sirva de inspiração para você fazer arte E não deixem de assistir os outros vídeos aqui do canal, hein? Agora, até o próximo com mais arte, com mais quadrinhos Eu aqui, você aí Ah, assina o canal, hein? Não deixem de curtir e assinar o canal Tempo de Arte Agora sim, fui!